meninas estou aqui na galeria voltiere avenida voltiere 99 box 12 a gente vai ficar encantada com as blusinhas que tem aqui ó trabalhadinha com essas pérolas vinte reais vai até o gg é uma viscolaicra olha só que lindas olha gente tem vários modelinhos aqui ó é um bocinho bem cana olha só esse enfeite de lustre que legal olha muita coisa é uma marara que cheia de blusinhas só tem várias cores olha só que linda se cinza com as pérolas em as minhas olha tem vários dizeres nas bolsinhas tá olha só png gg vamos ver aqui ó nessa tem um tucano gracinha bem curtinha olha só a gente vem conferir essa se bota assim olha que linda né branco com a área já com os dizeres cada uma tem um dizer diferente tá olha preta gente olha preto pessoal fala ai traz vídeo de luzinha tal eu achei esse botezinho bem bacana 20 reais o preço tá bom pra comprar pra revender tá porque é bem trabalhadinha ela não é colada ó ela é costurada gente estou vendo não é aquelas pérolazinhas colada é costurada tá olha só que lindas olha gente que graça que delicadeza esse é um tamanho g não acho que é um tamanho g muito grande não viu gente essas vezes ficam justinhas tá vou dar uma dica pra vocês quando a t-shirt cai reta assim aqui do lado ó ela vai ficar mais justinha no corpo você não consegue fazer aquele blues e pra fora da calça tá se ela cai cortada como uma tá assim dos lados ela fica mais folgadinho tá olha olha só que linda é essa do abacaxi que gracinha ó gente tem muita coisa que venha conferir aqui avenida voltier olha só que linda bacana né pessoal esse botezinho fica bem na entrada aqui ó só dinheiro tá t-shirts bordadas olha que linda essa do gatinho gente que fofa venham conferir olha só que a gente que faço aqui ó aqui ó Obrigado.